Mulheres vereadoras do Brasil, aqui Mazarino de novo para falarmos sobre o que? Santinhos! Muitas mulheres me dizendo que ainda, em virtude de que eu insisto, insisto, ainda não fizeram os santinhos. Não deixem para a última hora. Por quê? Porque a campanha vai para o trilho e depois o vagão não volta, não para. Vão para a luta, vão para o estúdio, vão para a fotografia, fotografias internas, fotografias externas, diversas roupas, alguma diversidade de maquiagem, se pouca maquiagem ou mais maquiagem, isso depende da personalidade de vocês, mas fundamental, alegria, sorriso para cima, positivo. O mundo está caindo, todo mundo está muito engessado, só as mulheres e a juventude salvam este país. Foi aqui, Mazarino, tchau!